Olá, uma ótima tarde para você. Nesta Semana Maior de Nossa Fé, o Aparecido Interessa ao Brasil será também sua companhia com as notícias da Igreja. Você irá poder rezar com fé e acompanhar as mais bonitas celebrações da Semana Santa aqui na TV Aparecida. E tudo isso só é possível graças à generosidade de quem faz parte da família dos devotos. Nossa gratidão a vocês por nos permitirem propagar a devoção à Mãe Aparecida e anunciar o infinito amor de Cristo. Se uma a nós, ligue no 0300 210 1210. Nesta semana, a gente conta com vocês também para enviar as notícias de sua comunidade. O nosso e-mail é aparecidainteressa.com.br. E aqui no Santuário Nacional, o Domingo de Ramos e início da Semana Santa também foi celebrado com muita fé. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, foi quem presidiu a Eucaristia, que reuniu muitos fiéis. Veja nesta reportagem. Logo na chegada para a missa, os Ramos de Oliveira já eram distribuídos aos fiéis. A Cíntia veio celebrar o Domingo de Ramos pela primeira vez no Santuário, justamente no dia em que ela completa 33 anos. Com imenso prazer, né? É uma grande alegria a gente estar aqui nesse dia que é especial. O Domingo de Ramos também é meu aniversário. Então, a gente veio aqui pra agradecer por todo esse ano que se iniciou e nessa data importante que inicia na nossa Semana Santa, né? O Domingo de Ramos abre a Semana Santa. Os Ramos, agitados e estendidos ao céu, recordam a entrada solene de Cristo em Jerusalém. Jesus entra solenemente em Jerusalém, mas como o Rei da Paz. Sem soldados, sem armas, sem proteção, Ele é o Rei da Paz. É o Rei da Humildade, montado não num cavalo poderoso, mas num jumento. E, claro, é o dia do Osana, quer dizer, dos louvores. Mas, ao mesmo tempo, hoje é o Domingo da Paixão do Senhor. Por isso vai ser lido no Evangelho, a Paixão de Jesus segundo São Mateus. E aí já não é mais Osana que a gritado. Aí já vem o seja crucificado. E isso sempre se repete na nossa vida. Temos momentos de aclamação, de aplauso e temos momentos de crucificação. E o Domingo de Ramos, aqui no Santuário de Aparecida, foi marcado pela emoção dos devotos e também pelas orações e reflexões, neste tempo em que devemos voltar a nossa atenção e nossos olhos para a paixão e ressurreição de Jesus. Antes da missa, a procissão marcou a abertura da Semana Maior, que relembra a vida de Cristo, desde sua entrada em Jerusalém até sua Páscoa. Lotado de fiéis, o Santuário de Aparecida teve como principal celebração a missa das oito da manhã e reuniu devotos que fazem questão de vir à casa da mãe todos os anos. Muito bom e bonito de ver a missa. Eu já participei várias vezes da missa de Ramos e continuo querendo passar mais vezes por aqui. Faz muitos anos que eu venho aqui só no dia de Domingo de Ramos. É uma emoção muito forte para a gente. Durante a homilia, Dom Orlando Brandes chamou a atenção para as similaridades da Semana Santa com a nossa vida, principalmente com as questões emocionais e sentimentais. E pediu ainda que tenhamos o coração aberto para a esperança e para o perdão. Vamos abrir as portas do nosso coração, porque essa porta às vezes é porta de pedra. Vamos abrir as portas da nossa casa para acolher, dar hospitalidade. A exemplo de Betânia, vamos abrir as portas da igreja. Em muitos lugares a igreja é sempre fechada. Vamos entrar na porta da esperança que nos traz a paixão e a ressurreição do Senhor. Vamos entrar pela porta da esperança, porque Semana Santa é sempre esperança. E agora, para nos ajudar a contemplar melhor os mistérios da nossa fé, que iremos celebrar durante toda esta semana, eu tenho a alegria de conversar com a irmã Antônia Vânia Souza, religiosa da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria e secretária nacional da Infância e Adolescência Missionária. Olá, irmã. Boa tarde para a senhora. Queria, então, que a senhora já contasse para a gente, desde já nesse primeiro momento, é quais as práticas devocionais que devem marcar nossa vida, principalmente nesta segunda, terça e quarta-feira santa? Boa tarde, Tarek. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí no nosso programa Aparecida Interessa. Então, Tarek, é uma semana, como disse o Dom Orlando ali no BT, é uma semana grande, onde nós temos como prática a esperança. Esperança, esperança do verbo esperançar. É onde nós, cristãos, vamos animar e animar-se, né? E também nesse momento de refletir a paixão e morte de Jesus. É um momento que nós entramos junto com Jesus, né? Rumo ao Calvário, né? Onde acontece a sua paixão e morte. Então, iniciando esta Semana Santa com um sentido de esperança. Cremos nessa ressurreição. Muito bom. Irmã, e quais são essas práticas devocionais que a gente pode fazer, executar no nosso dia a dia, que vão suscitar essa esperança no nosso coração? Então, tem uma que nós fazemos ao longo de toda a paresma, né? É a Via Sacra, esse caminho percorrido com Jesus até a sua crucifixão. Temos também a prática de rezar as dores de Maria. Você que não pode ir na igreja, né? Mas que também pode fazê-la em casa, né? As dores de Nossa Senhora, onde se contempla aí todos os momentos onde Maria esteve com Jesus, principalmente os momentos mais difíceis. Também a prática da caridade, né? Então, nós temos aí como prática a Igreja Católica, a oração, o jejum e a caridade. Então, nós podemos fazer essas práticas e aproveitar que nós só temos essa semana aí até a Páscoa, né? De fazer esses momentos mais de oração, ter um momento mais, assim, concentrado, compenetrado na meditação dos passos de Jesus. Então, até quarta-feira, nós vamos iniciar aí esses passos, esse caminho que Jesus fez até a sua crucifixão. O tempo vai passando, irmã, e às vezes a gente vai perdendo algumas referências. Mas aquele gesto de jejuar, de se abster de carne, principalmente na quarta e na sexta-feira santa, ainda é válido, né? Sim, sim. A partir dos 14 anos, diz a Igreja, né? No capicismo da Igreja Católica ali, já nos coloca, nos orienta, né? Que a partir dos 14 anos se realiza essa prática do jejum e de abstinência. É o momento da gente também parar e pensar no nosso ser, né? Como cristãos, nós também devemos nos unir a este sofrimento de Jesus. E essa prática não pode ficar somente no deixar de comer carne ou fazer algo assim. O Papa Francisco, em 2020, ele nos lançou esse desafio, né? De que tal a gente fazer maior caridade, né? Nessa Semana Santa e ao longo de toda a quaresma, né? Ligar para uma pessoa, saber como ela está, se importar com os outros e também ir ao encontro das pessoas, né? Esse é um dos maiores gestos e práticas de caridade, né? Acolher aquele que necessita da nossa ajuda e ajudar também de forma material, aqueles que menos têm. E a campanha da fraternidade deste ano nos convida, né? Dá-lhes vós mesmos de comer. Muitas vezes nós deixamos de comer carne, mas fazemos o sacrifício ali durante a quaresma e quando chega na Páscoa a gente esbanja, né? Então, que tal o dinheiro que eu ia comprar aquela carne, comprar para alguém que necessita, né? Então, esse é um gesto concreto. Muito boa a reflexão. Irmã, para a gente compreender rapidinho, me ajuda agora a falar só sobre o trido pascal, rapidinho, né? Contemplar melhor estes três últimos dias desta Semana Santa, né? Isso, então vamos rapidamente, né? Na quinta-feira santa, o gesto maior de humildade, né? Jesus que se dá ali na ceia, através da Eucaristia, como esse grande sinal de unidade conosco. Ele é o alimento verdadeiro e nos ensina esse gesto de humildade no lava-pés. E daí, na sexta-feira santa, que nós dizemos é o dia do silêncio, onde ali ficamos em adoração. A Jesus, nesse dia, não tem missa, né? A missa acontece na quinta. Então, a adoração é o momento do silêncio. E chega no sábado santo, que ainda é o dia do silêncio, que nos culmina, né? Com a vigília pascal, a benção do fogo, desse fogo novo, que traz vida nova, que representa esse Cristo, né? Através do sírio, que é aceso, né? Esse Cristo ressuscitado que vem ser a luz da nossa vida, né? A luz da nossa igreja, a nossa luz. Tá certo. Irmã, muito obrigado pela participação da senhora, pelas informações compartilhadas. Um grande abraço e boa Semana Santa para a senhora. Muito abraço a todos e uma abençoada Semana Santa a todos. Amém. É isso mesmo. Uma abençoada Semana Santa a todos. Eu volto amanhã. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.